Bom dia a todos, Cláudio Brito falando. Eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa esteira de produto, que na verdade ela faz uma alusão a uma escada, que é como a gente enxerga que é mais saudável você crescer, você evoluir junto com a global. Eu tenho aqui um formato bem interessante, que é para quem está começando até para quem já está avançado nesse processo. Bom, o primeiro produto que a gente tem, gente, é um livro, que é o livro do Mentor Extraordinário. Ele é um livro com mais ou menos umas 200 páginas, tem todo o nosso método, ou seja, uma metodologia para você aplicar nas suas mentorias e você já pode começar com o pé direito tendo retorno, já com a mentoria que você vai fazer. E aqui eu vou compartilhar algumas dicas com você de como você pode retornar o investimento que você vai fazer no livro. Bom, para deixar claro, você vai fazer um investimento de cerca de R$ 49,00 até R$ 97,00 no livro. Mas eu acho que isso é o menos importante. Por quê? Porque você tem como recuperar esse valor. Como, Cláudio? Vamos lá. Vou compartilhar com vocês agora. Imagina que você lê o livro e decida aplicar a metodologia. Eu recomendo que você comece com você mesmo, tá? Muito importante que você tenha essa experiência com você. Depois, a nossa recomendação é que você vá buscar 10 pessoas na tua rede de relacionamento e vá dizer para essas pessoas o seguinte, olha, eu acabei de fazer um treinamento e eu quero fazer a mentoria que esse treinamento indica com você. Eles indicam que a mentoria sai em torno de R$ 1.000,00, só que eu vou fazer com você a R$ 100,00. Você aceita? Bom, depois que você tiver a orientação, a indicação de que essa pessoa topou, você tem que ter a seguinte visão. Se você chegar vendendo 5 mentorias, você tem um faturamento de R$ 500,00, já é um investimento 10 vezes maior do que você fez no livro. Um retorno 10 vezes maior do que o investimento que você fez. Se você fechar com uma pessoa, vendendo para uma pessoa, você já tem R$ 100,00 de retorno, o que indica que você já está com ROI positivo, né? Você já pagou o que você investiu no livro e já teve o teu retorno. Então, é uma relação muito importante. Ganha, ganhe, né? Depois, vamos imaginar que você siga com a gente e faça o treinamento mentor extraordinário, tá? Nossa indicação é que você siga essa escada, mas você pode começar em qualquer local dela, né? Lembrando que o valor que eu estou colocando aqui também é uma indicação. Tem profissionais mais experientes que não vão cobrar R$ 100,00 por uma mentoria, que podem cobrar R$ 200,00, R$ 300,00, R$ 500,00 já de cara, tá? Isso é possível. Mas, vou começar de baixo, né? E vou subir a escada como se você estivesse começando do zero, fosse uma pessoa com pouco conhecimento, pouca experiência, e estivesse começando aí no mundo do mentor, tá? Segundo o degrau da escada, você tem um mentor extraordinário. Nossa indicação qual é? Então, você vai executar a primeira rodada, tá? Onde você vai pedir depoimentos para as pessoas que passaram pelo livro, tá? Então, você atender algumas pessoas, você vai pedir depoimento delas. E você também vai pedir indicações, certo? Bom, se você for para uma escola de inglês, você vai ver que as escolas pedem 10 indicações. Você pode pedir duas, três, cinco, quantas você achar melhor. Pode pedir as 10 também, né? Assim, você já tem mais gente para trabalhar como indicação. Na sequência, você vai trabalhar com 10 pessoas, tá? Você vai falar com 10 pessoas sobre a proposta da mentoria. E você vai dizer para elas o seguinte, ó, o investimento é de 200 reais, tá? Então, vamos lá. De novo, se você fizer com 5 pessoas, você já tem ROI. De 5 vezes o investido. Se você fizer com 2 pessoas, você já tem ROI positivo. Que é o que importa, né? Quer dizer, aquele dinheiro que você investiu já retornou para você. Dica extra, tá? Com o treinamento mental extraordinário, você vai trabalhar a parte de autoridade. Autoridade é uma coisa que você deve trabalhar sempre. E ela começa com o teu posicionamento no rede social, começa em você usar os depoimentos que você tem e constantemente evoluir nisso. Quando você tem clareza desse processo, você começa, na percepção do teu cliente, a mudar de nível. E sair de um generalista para um especialista, de um especialista para alguém que tem autoridade, de alguém que tem autoridade para alguém que é reconhecido, inclusive, pela mídia, né? Você começa a dar entrevista para os meios e tudo. Então, você começa a alavancar a tua autoridade. Com a alavancagem da tua autoridade, você começa a cobrar mais também, tá? Então, essa é uma dica aí, que é uma coisa que eu acho que você deve fazer sempre, tá? Então, aqui a gente tem uma mentoria extraordinária. Nossa dica maior é que a gente repita até 10x. Ou seja, se você teve um investimento x, você vai repetir até ter 10 vezes o investimento que você fez, tá? E aqui tá facinho. Se você cobrar um ticket aí de, por exemplo, 500 reais na tua mentoria, ou usando aqui 200 reais, com 10 pessoas, você já vai ter esse 10x, né? Aproximadamente isso. Então, não é tão difícil retornar o investimento que você tem. Eu gosto dessa dica, por quê? Porque você vai realmente subindo. E uma pessoa que tem experiência com 10 pessoas, fica mais fácil ela aprender 20, 30, 40, né? Fica mais fácil ela escalar e, principalmente, vislumbrar isso. Terceiro ponto. Nosso programa de marketing global ou o acelerador de resultados. Então, você já fez tudo isso aqui, né? Eu já imaginei que você já passou pelo livro, já passou pelo curso. O que você vai fazer agora? Bom, você vai escolher uma ferramenta. Aí eu tô falando uma ferramenta de página, de construção de página, tem várias. E no curso a gente te ajuda a escolher uma. Você vai fazer uma página de venda. Até agora, você tá trabalhando só no Bobó, né? Só com as pessoas que você conhece, WhatsApp, usando ferramentas gratuitas, etc. Você vai escolher a ferramenta, fazer uma página de venda, fazer um vídeo de venda. Você vai colocar nessa página de venda os vídeos de depoimento. E vai fazer o lançamento de um meteórico, tá? Por que o meteórico, gente? É uma forma simples de você vender a tua mentoria usando ferramentas gratuitas, tá? Vai lançar o meteórico. E com o meteórico, o que vai acontecer? Você vai relançar a tua mentoria para 10 pessoas a 500 reais. O investimento agora já mudou. Por quê? Você já mudou de nível, né? Você tá evoluindo, você tá crescendo, inclusive na percepção aí do teu cliente. Então, mudou de nível, 10 pessoas, 500 reais. Se você fechar 5 pessoas, você já tem um ROI de 2,5 do teu investimento. Ou mais. Fechando 2 pessoas, você já tem o ROI positivo, né? Você já pagou o treinamento e você pode repetir. O que eu posso fazer mais, Cláudio? Ó, você pode fazer aplicação para a tua mentoria. Imagina você dando dicas diárias aí no teu Instagram e chamando as pessoas para aplicar, né? Isso, o que vai acontecer? Você, a pessoa já vai responder ali algumas perguntas e você já vai trabalhar essas perguntas para essas pessoas irem lá e pagarem pela tua mentoria. Você entrevista elas, no final você aprova. Onde é que eu faço isso? Dentro do nosso programa de aceleração, eu ensino como você vai fazer isso. E aí você vai repetir até ter 10 vezes o ROI, tá? Então, você repetiu e investiu mil. Até você ter 10 mil de faturamento, você vai continuar trabalhando. No ticket de cliente, são 20 pessoas que você precisa atender. Eu acho que dá uma passagem de fase ali fantástica para você fazer o teu retorno acontecer de fato. Depois, ó, você vem para a tripla. Já é um investimento maior. Então, eu indico que você peça o cashback. O que é o cashback? Você pega o investimento que você já fez com a global e diz assim, olha, eu quero usar isso como crédito para fazer a tripla. É ótimo, excelente isso aí. Vai te poupar, né? E vai fazer com que você tenha o retorno do teu investimento mais rápido. Quando você chegar na tripla, ó, você vai usar o cashback de desconto e você vai estar lá numa turma com 20, 30 mentores. O que você vai começar a fazer, ó? Você vai começar a usar a rede de GNG. Você vai começar a se relacionar com os mentores. Você vai começar a fazer live juntos. Imagina você trazendo gente de outras áreas para falar no teu perfil. Você começar a indicar profissionais e receber indicações para o teu trabalho. Isso que é relacionamento. Isso que é network de qualidade. E você tem condição de fazer isso junto com a global, tá? Então, você começou a fazer isso. Terminou a tripla. Você vai pegar e vai fazer a divulgação do teu certificado. A gente não sabe, a gente está vivendo uma pandemia, a gente não sabe em que momento você está fazendo isso. De repente, você está fazendo presencial. Vai ser ótimo divulgar. Se você estiver fazendo online, é legal também bater a foto com o certificado. Isso engaja, né? Mostra que você está estudando, está se preparando, está melhorando o teu preparo para atender mais pessoas. Então, trabalhar o certificado é importante. Você vai começar a fazer, ó, mentorias em grupo. Também é legal, né? Fazer isso aí, porque você começa a mostrar que o teu trabalho tem mais chance de trabalhar com outras pessoas. Você está expandindo, você está trabalhando com outras pessoas. Você está melhorando a exposição da tua marca. Imagina que agora você pode trabalhar o ticket de mil reais. Olha, nada mais justo, né? Você está fazendo investimento, a tua rede está vendo isso. Você já tem case, já tem depoimentos, o teu ticket vai aumentando. Então, dez vezes de mil reais. Você forma grupos e faz grupos agora de dez pessoas a mil reais. O teu ROI é agora dez mil por grupo de mentoria. E aí, o que você vai fazer? Quando você atingir esse patamar, você vai trabalhar até o ROI de dez vezes. O que significa isso? Que o valor investido, você já está retornando isso dez vezes. E aqui está fácil, né? Se você pegar o cashback na tripla, você vai investir por torno de dois mil reais, fazendo grupos de mentoria. Nesse ticket aqui, dois grupos, você fecha esse ROI. Você atingiu a marca de dez vezes. E aí, você pode ir para o último estágio. Qual é o último estágio, Cláudio? Você pode se candidatar para o TOT. Tá? O que é o TOT, exatamente? É o nosso treinando treinadores. O que significa isso? Você pode, de alguma forma, fazer a conexão com outros treinadores. Você pode fazer turmas presenciais com a marca da Global. Tá? Então, você vira uma espécie de associado Global. Isso, para a gente, é bom e é bom para você também. Agora, por ser dessa forma, você vai ter uma responsabilidade muito maior. Então, aqui existe uma aplicação e também uma seleção que é feita diretamente por mim. Eu já fiz o formato comercial e não deu certo. O que é o comercial? Eu dizer para o meu comercial, olha, eu quero vender. Quanto mais vezes você vender, melhor. Não deu certo isso aí. Porque o comercial quer vender. Nada mais justo que isso. O papel deles é esse. Mas eu quero perenizar a nossa marca. Eu tenho cuidado com essa marca. Então, se eu tenho cuidado, eu não quero que qualquer pessoa entre. Então, tem que haver uma seleção. Eu preciso saber se essa pessoa é experiente. Eu preciso saber se ela está preparada para ser um associado meu no futuro. Eu não quero pessoas ali que estejam brincando de ser mentores. Tem que haver aí, realmente. Só que o que acontece, né? Você passa a ser sócio e ter um percentual de cada treinamento que você for realizar. E quando você for indicar para a pessoa seguir e fazer um treinamento presencial comigo em qualquer capital do mundo, você ganha também. Então, você está ganhando aqui como sócio. Você vai ganhar percentual da solução. Como é que você chega a isso? Mantendo a relação. Tá? Importante que a gente saiba o que você está fazendo. Você indica. Você mantém a relação com a global, com os mentores. E seja uma peça construtiva. Uma peça que vai agregar. Que vai indicar novos caminhos. Que vai ajudar outros mentores. A gente percebe que você realmente está no ecossistema para agregar. E tem grande chance de você fazer parte do TOT. Cláudio, é só isso? Não. A nossa esteira tem outros degraus. A gente tem a minha mentoria. A gente tem o Mastermind. Mas isso aqui é papo para outra situação. Eu não vou entrar em muitos detalhes com isso. Porque eu acredito que realmente você precise passar por uma bagagem inicial. Um trabalho inicial. Antes de pensar nesses outros passos aí pela frente. Tá bom? Existe muito aprendizado aqui. Muita coisa que pode ser utilizada. E para a gente vai ser um prazer te receber dentro desse grupo. Ver que você está escalando. Ver que você está fazendo esse caminho aqui correto. É muito legal porque de cada degrau te prepara para o próximo. Então, você fazer essa escada sabendo exatamente o que você está fazendo. Tendo retorno com isso. É o nosso melhor feedback. Que a gente realmente está te ajudando a evoluir nessa escalada. Tá? Então, pensa dessa forma. E essa é a melhor forma que a gente enxerga de você crescer junto com a gente. Tendo retorno. Tendo qualidade em cada uma das etapas. Óbvio, se você chega e passa por tudo isso que eu falei. Você já vai ter atendido até a tripla, por exemplo. Cerca de 40, 50 pessoas. Então, a tua bagagem é muito grande. Você pode, inclusive, ser nomeado o mentor do ano. A gente abre candidatura. Faz com que você divulgue os seus resultados. Falhe sobre o que você está fazendo. Então, tem grande chance de ficar nesse período aí. Quando você chegar lá até a tripla. Já ser considerado, por exemplo, o mentor do ano. Já pensou você ser reconhecido dentro do nosso fórum. Um evento presencial. Com o título de mentor do ano. Realmente vai fazer, acredito eu, uma grande diferença no teu trabalho. E vai ter um reconhecimento da Global. Pelo trabalho que você está fazendo. Da nossa comunidade. Imagina, vai ter várias pessoas lá. Vendo você receber o prêmio. Então, as pessoas vão querer, obviamente, se conectar com quem deu certo. Com os mentores de resultado. E você pode ser o próximo. Espero que esse visual aí tenha alertado, mostrado para você como você pode ter retorno com a Global. E te colocar na ação. Porque nada disso vai se construir se você não trabalhar, se você não fizer o seu dever de casa. Tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.